Falsa ideia de que as calorias são iguais e que contar calorias é a solução. Veja, emagrecer é uma questão hormonal e não matemática. Dietas restritivas que geram fome e cansaço. Provavelmente você já ouviu que é preciso comer de 3 em 3 horas para não desacelerar o metabolismo. O medo da gordura natural dos alimentos e até da proteína, como se fosse preciso comer alimentos sem graça, sem gosto, para conseguir emagrecer. De que é preciso fazer exercício para emagrecer por causa da velha visão do balanço calórico. Veja, você sabia que os estudos demonstram que 80, 90% do emagrecimento depende da dieta e não do exercício? O foco por muito tempo foi nas calorias e na quantidade. Como se as pessoas engordassem e não conseguissem emagrecer, simplesmente por serem gulosas e preguiçosas.